Aí você tem aquela ideia, você fala, caramba, tive uma ideia de uma música massa pra caramba, porra, vou estourar com essa. Aí você pega, junta o dinheiro, vai pro estúdio, grava, mó vibe no estúdio, pô, essa música é boa, essa música vai estourar, eu tenho certeza. E aí você lança ela e não é como esperado. Então isso acontece muito, porque isso, como qualquer outro objetivo, é a longo prazo. Você precisa de continuidade, você precisa de ter diversos lançamentos e ir construindo a longo prazo. É a mesma coisa quando você tem uma semente e precisa de plantar. Você vai jogar a semente no chão, vai regar no primeiro dia, vai voltar no segundo, vai regar no outro dia, vai voltar no terceiro, vai regar no outro. E assim sucessivamente, vai ter que tirar alguns bichos que foram comer a colheita, você vai ter que limpar, você vai ter que cuidar daquilo. Então, na música não é diferente, você precisa de fazer uma construção, você precisa de lançar material, não uma vez só, não uma vez a cada seis meses, você precisa de lançar material sempre, até você conseguir chegar e ter o fruto na mão, com aquela árvore linda, tá? Então nos acompanhe aí, que a gente conta no caminho como é que é essa história. Ativa o sininho pra você ficar ligado.